Girei esse tempo todo Batendo de porta em porta Girei esse tempo todo A procura de um abril Um apelo No horizonte Girei esse tempo todo Girei esse tempo todo São Paulo de porta a porta Girei esse tempo todo Na batalha de ser Girei esse tempo todo Alívio Com o mesmo amor Eu giro nem barra No sábado da noite E a vida que eu não tenho É bela pra mim E o mundo todo gira Sábado da noite E a vida que eu não tenho É bela pra mim E o mundo todo gira Mas sabe que o mundo todo Girei esse tempo todo Girei esse tempo todo São Paulo de porta a porta Girei esse tempo todo Girei esse tempo todo Girei esse tempo todo Alívio Com o mesmo amor E é que giro nem barra Sábado da noite E a prova que eu não tenho É bela pra mim E a vida que eu não tenho Girei esse tempo todo E gui, 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 gui Girei esse tempo todo A CIDADE NO BRASIL